Programa Brasil Mais Brasileiro, quadro Dança Gatão, que beijar e eu danço. Chefe, você beijou, então vou dançar. Eu entra eu no biomo, eu vou sair de jojó todinho. Entra a Dereck no biomo e sai de jojó todinho. Cada um tem sua jojó todinho que merece. Eu vou fazer essa graça, será que eu danço pra casa, tá doida, acostumada. E a Dereck tá arrasando. Agora vamos dançar com o meu de toro, dança gatão. Vou dançar. Son no caixa. E ele gosta, ele gosta. E ele gosta. É é O que é isso? Eu sou um bom pro Música Chega, chega eu, já cumpri, eu não só já tô, já tô mais de tonhão todinho, aí a senhora fica dando risada, e esse é mais um, aí foi mais um dança gatão, deixa eu ver se tá parecendo a Jojo Taú, o Taúdinho, até o próximo programa Brasil Mais Brasileiro, com o apresentador Dereck, fica rindo na minha cara, é papagaçonta.